Beleza! Seguinte, agora vem um pouco sobre a matriz transposta. Professor, o que é uma matriz transposta? Se liga aqui. Olha, denomina-se matriz transposta de AMN uma matriz B do tipo NM. Observaram? Observaram? Olha só. N? N? Oh, é verdade. Troca-se o número de colunas pelo número de linha de uma matriz transposta a outra. Observe, então, esse exemplo. Eu tenho aqui uma matriz A e eu quero a matriz transposta B. Só que a transposta B vai ser o A transportado. Oh, transposto. Vamos lá, então. O que nós vamos fazer, galera? Seguinte, simples. Pega a primeira linha, transforma em coluna. Pega a segunda linha, transforma em segunda coluna. Pega a terceira linha, transforma em terceira coluna. Pega a quarta linha e transforma em quarta coluna. Simples assim. Então, vai ficar desta forma. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. E o último. A41, A42 e A43. Pronto. Finalizamos, então, o que queríamos. A matriz transposta. A gente inverte a linha, transformando ela em uma coluna. E assim, invertendo-se a ordem, ok? Então, se antes era 4 por 3, agora eu tenho 3 linhas e 4 colunas. Fica a ordem, então, 3 por 4. Beleza? Fácil essa matriz transposta, não é verdade? Fácil essa matriz. 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 Obrigado.